É possível ter duas ou mais empresas no mesmo CPF? E no mesmo endereço? Pago mais impostos por isso? Quais os impactos dessa nova abertura? Na hora de expandir os negócios ou iniciar um novo segmento, é normal que o empresário tenha dúvidas sobre como abrir o segundo CNPJ e quais os impactos da nova empresa na rotina atual. Se esse é o seu caso, não deixe de assistir esse vídeo até o fim. Separamos aqui algumas das principais dúvidas que recebemos sobre o tema para que você possa crescer de forma responsável e segura, sem riscos ou pagando mais que o devido. Meu nome é Bruna Simões, sou especialista aqui na Contabilizei e nesse vídeo você vai esclarecer tudo o que precisa para abrir suas próximas empresas. Sim, é possível que você participe como sócio ou seja o único titular de mais de uma empresa, mas existem algumas condições, então fique atento. Microempreendedor individual. Os MEIs são uma exceção e não podem participar como titular ou sócio de outros CNPJs. Caso isso aconteça, o MEI será desenquadrado dessa categoria, sendo necessária a regularização desse CNPJ em um novo formato. Para saber mais sobre o desenquadramento do MEI, clique no card que está aqui na tela e veja como realizar esse processo. Empresário individual. Nos casos de empresas constituídas com natureza jurídica empresário individual, não é possível a abertura de um novo CNPJ na mesma categoria. Neste caso, o empresário poderá abrir um novo CNPJ ou participar como sócio de empresas com outras naturezas jurídicas, como Sociedade Limitada Unipessoal, também conhecida como SLU, ou Sociedade Limitada, LPDA. Via de regra, para empresas prestadoras de serviço e sem atendimento ao público, é possível ter mais de uma empresa no mesmo endereço. Já no caso de comércios, indústrias e demais serviços que demandam atendimento presencial ao público, na maioria dos casos, não serão liberadas novas aberturas do CNPJ para o mesmo endereço. Para validar essa questão, é importante que o responsável pela abertura do segundo CNPJ realize a consulta prévia de viabilidade de endereço, garantindo que não existam impedimentos futuros para a atuação. Não. Nos casos de existirem duas unidades, mesmo que para a mesma empresa, é fundamental abrir um CNPJ distinto para cada uma delas. Se tratando da mesma empresa, em locais diferentes, você poderá abrir uma filial. Neste caso, as empresas serão contabilmente tratadas como se fosse uma única. Tendo as informações apresentadas de forma unificada e os impostos, no caso do Simples Nacional, também serão calculados considerando o faturamento da matriz e de todas as filiais juntos. Uma curiosidade sobre matriz e filiais é que a raiz do CNPJ, ou seja, os oito primeiros dígitos, serão iguais para todas. Os números que vêm após a barra é que farão a distinção entre elas, sendo 0001 para a matriz e 0002 em diante para as filiais. Já nos casos de empresas distintas, sem nenhum vínculo, um novo CNPJ independente deve ser aberto e as informações, impostos e contabilidade serão apresentadas separadamente. Sim, mesmo com filiais ou empresas de outros segmentos, é possível manter o enquadramento no Simples Nacional. Mas existem algumas regras importantes que precisam ser cumpridas, ok? Matriz e filiais sempre têm o mesmo regime tributário. Ou seja, se a matriz for Simples Nacional, as filiais também serão enquadradas no mesmo formato de apuração. Caso o faturamento das empresas ultrapasse o limite permitido no Simples de R$ 4,8 milhões ao ano, todas as empresas serão desenquadradas e passarão para um novo regime tributário. Caso o sócio de uma empresa optante pelo Simples Nacional tenha outro CNPJ sozinho ou com sócios, o faturamento total de todas as empresas, independente do regime tributário de cada uma, não poderá ultrapassar o limite do Simples de R$ 4,8 milhões ao ano. Caso isso ocorra, as empresas que esse CPF participar não poderão ser optantes pelo Simples Nacional. Qualquer empresa pode ter mais de uma atividade, mesmo que em diferentes setores da economia no mesmo CNPJ. Neste caso, a atividade que representa o maior valor agregado do produto ou serviço deve ser escolhida como principal, enquanto as demais serão classificadas como atividades secundárias. Por exemplo, no caso de uma empresa que oferta manutenção de computadores com troca de peças, o serviço de manutenção será considerado como atividade principal, enquanto a venda de peças seria uma atividade secundária. Mas é importante lembrar que, nos casos de atividades executadas em endereços distintos ou com qualquer alteração de sócios, é obrigatória a abertura de um novo CNPJ. Para realizar a abertura de um novo CNPJ que não seja filial, o processo é o padrão, com a contratação de uma contabilidade, elaboração de documentos, registro nos órgãos e o pagamento das taxas. Clique no card aqui na tela para saber como funciona o processo de abertura de empresas atualmente. No caso de abertura de filiais, as etapas são diferentes, com a alteração do CNPJ atual e a inclusão das informações da filial no mesmo contrato social da matriz. Já tem uma empresa e ficou com alguma dúvida sobre a abertura de outros CNPJs? Deixe seu comentário aqui no vídeo ou chame um de nossos especialistas no chat do site da Contabilizei, www.contabilizei.com.br. E não deixe de se inscrever aqui no canal para receber ainda mais conteúdo sobre micro e pequenas empresas com a Contabilizei, líder em aberturas e gestão de empresas no país. E não deixe de se inscrever aqui no canal para receber ainda mais conteúdo sobre micro e pequenas. Amém.